Aô moçada do canal, tudo sobre doma, como é que cê está? Fui meu boi, e no vídeo de hoje, rapaz meu cês, cansei um pouco aqui, olha rapaz No vídeo de hoje turma, vamos curar o cacique, beleza? Exatamente isso mesmo, pra quem chegou aqui no canal agora e não sabe, certo, o que que tá acontecendo Quem que é o cacique, o cacique é o futuro boi que a gente vai tá domando no final do ano, beleza? Por enquanto ele tá novinho, e hoje ele tá com bicheira galera, exatamente isso mesmo Cacique pegou uma bicheirinha no pé do rabo, beleza? Curamos ele no vídeo passado, como vocês iam, certo? E agora eu vou tá fechando ele de novo, pra curar, pra ter certeza garantida que não vai pegar bicho e vai sarar rapidão, beleza? Então é isso aí, pra você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu me chamo Danilo E você tá no maior canal de doma de bovinos do Brasil, do YouTube e do mundo Então é muito importante, se você chegou aqui, ser inscrito e tá conseguindo as notificações ativadas Pra não perder nenhum conteúdo que a gente posta aqui no canal Olha vocês aí quem tá aqui no fundo, ó, soberano neguinho, tô tratando eles aqui agora, beleza? Cortei uma canina presa, já tô jogando preso comer aqui, beleza? Então é isso aí, vai acompanhar o nosso vídeo, ó, vocês estão acompanhando lá no fundo, tá? A mula, a mula guaira e a outra menina, certo? Não sei qual que eu vou pegar das duas, pra mim tá podendo ir lá no passo, tocar o cacique Pra gente tá fechando dentro do qual aqui e curar ele, beleza? Então vocês vão acompanhar o nosso vídeo aí, jacarim, você deu like, que é muito importante Chama! Aí meu cio, ó, os boi tá comendo aqui Tá com a pancinha cheia, hein? Você tá louco! A partir de agora, meu cio, vamos ter que tratar por conta da seca, certo? A seca chegou brava, o neguinho nem sente tanto Por conta desse é baixinho e gordinho, certo? Baixinho, cheinho, nem sente tanta seca assim não Já o soberano sente bastante Porém hoje ele tá com a barriga bem cheinha, como vocês estão podendo ver, beleza? E vou passar tratado dele mais, pra ele dar uma melhorada, uma engordada Porque a gente precisa de eles pra gravar pra vocês, beleza? Então, é isso aí, certo? Finalzinho de tarde Olha isso aí, galera, dá até gosto de ver se comer, hein? Bora tá pegando ali a mula ou aquela potra, certo? Vou tá pegando a potra, galera, porque tem dias que vocês estão pedindo vídeo com ela Vou pegar a potrinha aqui, ó, beleza? Colocar o cabreço nela E tá montando nela E buscar o cacique Que acho que tá lá no pasto, lá em cima Então, se você estiver acompanhando o vídeo aí, já deixa o seu like Aí, turma, peguei meu alazão aqui Olha pra vocês verem, galera, tanto que essa porda Tá bonita, hein? Você tava pedindo vídeo com ela? Olha até que ela tá show Ó Pensa na potrona que tá chique, hein? Mansa como nunca Ó Olha pra vocês verem, galera Essa é doce, viu? Então, galera, bora na garra de enrolação Que já tá ficando tarde Ah, o senhor já tá quase indo embora De vez mais tarde eu vou andar nos bois ainda Vou tá pegando agora, então, ela Buscando lá o boi Então vocês estão acompanhando Chama Aí, turma, tô no passo aqui, ó O cacique tá bem ali na frente Esse garrotinho aqui, ó Beleza? Vai dar um trabalho Pra nós tocar ele Mas nós vamos conseguir Deixa eu ver como é que tá o rabelo aqui É, galera Não sei Bora Bora Sozinho, acho que não vai Não, galera Vai, cacique, vai Vamos Bora É, galera Sozinho E com essa porta aqui E tá aprendendo agora Não vai Vou tentar tocar com essa vaca Bora, caca Caca Bora Caca, bora Vai Caca, sou Caca Bora Caca 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 Tentar tocar junto com essa aqui Que aí vai Bora Caca Caca Deixa eu baixar, vai Vai Caca, sou Vamos Caca Bora Turma, eu vou soltar o celular aqui Certo? Porque essa porta só com a mão não vai não Então A hora que eu fechar lá Vocês acompanham Ai, meu filho Fechei ele aqui Beleza? A potra tá até ali, ó E olha quem que tá fechado aí, galera Não sei se dá pra vocês ver, ó Bem aqui no furico dele Certo? Bem perto do rabo ali Tem Uma bicheira Beleza? Então Eu vou tá Fechando ele Lá dentro do embarcador Que é melhor Beleza? Pra mim tá podendo curar Certo? Pra vocês verem o garrotão aí, ó Final do ano Novembro Nós dar a iniciativa do modelo Beleza? Então é isso aí Ó Olha lá, galera O que vocês falam, hein? Esse é máquina Isso é louco Hein? Olha lá, galera Parece que não tem bicheira não Mas vamos curar ele Certo? Então é isso aí Os boi tá comendo ali Vou ver se eu corro Vou rolar assim nele Deixa ela amarrada aqui Aí eu venho e curro, beleza? Caça o remédio aqui É, meus filhos Você não tá na corda Certo? Hein? Eu sei que Vou mostrar pra vocês aqui agora Onde é que ele tá machucado Beleza? Tô confiando demais aqui Mas é assim mesmo Vamos assim Mostrar pra vocês Onde é que ele tá machucado Aqui, ó Bem Aqui no furo e pelo, ó Tá vendo? Vou jogar o remédio aqui, ó E já era Tá zero Beleza? Aí, ó Tá bem fechadinho já Certo? Então Galera, tá com bastante Ó, vocês tão vendo? Esse aqui é berruga Tá com bastante berruguinha Mas creio que as berrugas Saia depois Ó, vou jogar o remédio aqui Beleza? Tá meio pelado Deve ser por conta de carrapato Mas é isso aí Olha, vocês entendam que o carrotão tá manso, hein? Novembro A gente vai dar em licitador, mano Beleza? Olha aí Vocês entendam que o berruguinho que tá, ó Não tirando em licitador, bichão Tá show, hein? Bem mansinho Tranquilinho, ó Vou pegar o remédio aqui agora, então Olha, vocês veem, galera É bem ali no furiquim Que ele tá Certo? Galera, eu vou tá curando ele Certo? Como eu tô sozinho hoje Vou jogar o remédio e depois eu volto com vocês Já curado, beleza? É, galera, então Acabei de curar ele aqui Turma, eu tô até Encapulado Tanto que esse garrotinho Tá manso Olha pra vocês verem Vai dar trabalho nenhum na doma assim, hein? Olha lá Curei a bundinha dele Agora tá show Tá bonitinho Vou soltar ele aqui agora Beleza? Ó, deixa eu ver Vamos arrumar um jeito aqui de soltar ele, galera Dei uma vacinada nele aqui, ó Ô Sentiu a dor, galera Ó O bichão tá bonito, hein? Frosta essa corda aqui Tentar soltar ele sozinho Gravar pra vocês aqui Pera aí Ó Usar uma estratégia aqui Vem cá, vem, negão Pronto A galera Solto Beleza? Então é isso aqui Vou correr contra o tempo Soltar esses bezerros aqui já Soltar ele Os boi tá comendo ele até agora Bora Bora, vai Amo Bora Vai Amo Pronto, turma Vou abrir a porta lá embaixo agora Eu vou até soltar essa corda aqui Vem Vou até soltar ela já Porque eu não vou precisar dela mais Então é isso aí Ó Solta a boca, minha menina Solta Pronto Só chega a notícia que ela cair Ó lá, galera Tá solta Agora eu vou Abrir a porteira do Tado ali Soltar ele Beleza? Soltar os boi também Na verdade eu vou Deixar os boi Aqui pra baixo Que o capim tá um pouco melhor Verde E amanhã que eu vou tratar de novo Beijo de cana Então é isso aí Ó lá O caciquinho tá ali Rapaz, fica lambendo isso aí não, moço Então, turma Em breve, novembro Ainda vai dar início Na doma desse garrote Certo? Ah, Daniela Por que você não tá amassando o boi agora? Meu sim Olha o jeito que tá aqui O recinto TSD E todas as regiões Seco Certo? A seca chegou por cá Eu não gosto De domar bicho na seca Certo? Por conta de quê? Na época das águas Você já doma o boi Já sente Agora você imagina Na época da seca Sente muito mais Então Eu dou um boi Apenas na época das águas Certo? Pra não sentir tanto Beleza? Pra não ficar exporçando muito animal também Vou abrir a porteira aqui Soltar eles Então é isso aí Tudo sobre doma O canal oficial da doma Aqui não tá tudo Aqui é asfalto Tchau Tchau Tchau